E ao meu lado está a Andréa da Mercearia do Gil, ela que vendeu, comprou e ganhou. Pé quente, confiante e contemplada. A gente vai tentar entender um pouco da sua história aqui, mas antes de tudo, você já foi pé quente também, me conta a história sua. Já, já foi pé quente, a Mercearia do Gil, há três anos atrás, o sorteio do Dia das Mães, um super válido no valor de, acho que se não me engano, 163 mil, fora os dias da sorte de 500 reais. Agora, a Mercearia do Gil hoje tornou referência aqui no bairro, tem quanto tempo de mercado aqui na região? Exatamente 11 anos. Então, a Mercearia do Gil serviu assim de referência. Se você pegar um livro lá embaixo e falar, onde é a Mercearia do Gil? Ah, tá, tô indo. Então, é isso aí aqui. Agora, depois de montado, a gente vê aqui que existe um banner do Super Vale, tá pintado de azul, tá pintado de amarelo, e a gente sempre dá aquela dica no programa que as pessoas podem ver aquela bandeira do Super Vale, as cores são principais, o azul e o amarelo, pode parar e comprar ali. E aí, quando é que você resolveu pintar com a bandeira do Super Vale e deixar para que todos vejam que vocês realmente vestiram a camisa do Super Vale? Sim, como a gente já trabalha com o Super Vale há muitos anos já, e aí, conversando com o Mike, com o pessoal, a gente chegou à conclusão de pintar, de jogar ali, com referência. E o pessoal vem mesmo, compra. A pessoa vem aqui comprar um pão. Oh, tem um Super Vale aqui amanhã, o prêmio é esse e tal, tal, tal. E leva? E leva. Vou levar. Vou levar. Bacana. E aí, chegou para você mais de R$ 200 mil. A mercearia do Gil está nos planos de receber um investimento desse aí? Sim. Vai merecer a mercearia do Gil um investimento, né? A gente está pretendendo investir nela, colocar mais coisas, mais mercadorias para servir a população aqui, o povo, que é igual a gente está aqui em cima para descer lá embaixo, né? Então, a gente vai dar uma investida, sim. No dia da sua vitória, você assistiu? Não. Não? Por quê? Eu comecei a assistir e depois eu saí, fui fazer outras coisas, né? E esqueci de acompanhar o número. Aí, estou aqui sentada no banco ali, a vizinha grita, André, alguém ganhou na mercearia do Gil. Eu falei, que bom, quem é? Aí, ela vira e fala, é uma André parecida. Eu falei, o quê? Desce aqui e fala agora. Você. Eu. Olha só, para tudo. Ela estava sentadinha aqui quando soube que foi contemplada, certo? Sim. E aí, quando disseram, você foi contemplada, o que você fez? Não, sua reação, de verdade, fala para mim. O verídico. A minha vizinha mora lá, naquela casa lá. Então, ela gritou assim, André, alguém ganhou na mercearia do Gil. Aí, eu falei assim, quem? Ela, é uma André parecida. Eu falei, o quê? Para tudo, vem aqui. E já pulou. Já pulei, já fiquei tendo. Não, peraí, levanta aqui, ué. Não, já pulei. Vale 200 mil reais, um salto de alegria. Como é que você fez? Não, fala de verdade. Ok, vem aqui, conta para mim. Então, para quem está assistindo o nosso programa agora, para tudo, se acomode no sofá, que eu sempre digo, deixa a sorte entrar. Gente, é verdade ou não é o Super Vale? Sim, verdade. É verdade. É verdade. Para quem está coxinha entre dois pensamentos, se é verdade, se não é, se funciona, se funciona, se premia ou não. O que é que a Andréia, da mercearia do Gil, que já premiou outras pessoas e agora foi premiada, tem para poder falar para essas pessoas. Vai lá, capricha! Então, vamos lá. Gente, é muito bom. É uma sensação muito boa. Eu convido vocês a estar comprando mesmo o Super Vale. Não desiste, não. Não desiste, não, que uma hora vai dar, deu para mim. E é muito bom essa sensação, gente. Agora fala assim, Mineirinho, traz o meu checão. Mineirinho, traz o meu checão. Vem para cá. Ela chamou o checão, o checão está aqui de 207 mil reais. E agora você falou uma coisa, você pediu que o Mineirinho fizesse o que para você na sua premiação? Dançasse, Mineirinho. Então dança, Mineirinho. Já aproveita e comemora. Carimba que é top. Não é a entrevista que continua. Na verdade, a gente veio conhecer a Pé Quente. E a Pé Quente é a própria Andréia, da Mercearia Gil. Agora sim, fala para mim da Mercearia Gil. Como é que te encontra aqui? O que eu posso encontrar, o que eu posso comprar? E aproveitar e comprar o título também. Vai, Carimba. Bom, na Mercearia do Gil você vai encontrar mercadorias, né? Você vai encontrar o Super Vale, que não é a primeira vez que já foi Pé Quente. Já teve sorteio de 163 mil. Vários sorteios no giro da sorte de 500 reais. E pode vir que aqui tem. É Pé Quente. É Pé Quente. É Pé Quente.